Vamos começar os trabalhos nesse matinata. E aí moçada, beleza? Esse aparelho é do mesmo proprietário do Philips que eu fiz a caixa. E esse rádio terá mais ou menos o mesmo destino. Ele comprou pela internet, pediu para entregar aqui em casa. Já nem foi para a casa dele, veio direto para cá. Eu tirei os botões e o painel para não acontecer nenhum acidente. E a princípio o aparelho funciona. Alguns problemas que eu percebi aqui, liguei, ele está, sintoniza, o som precisa melhorar bastante. Mas ele, assim, de alguma forma está funcionando. Essa chave, que é do toca-disco, está torta. Tomou alguma pancada, alguma coisa. E eu consegui destravar ela. Nem esse movimento de travar aqui na posição não estava acontecendo. Agora, pelo menos, está, mas está um pouco fora ainda. Preciso melhorar o ajuste. Pelo menos, ela voltou a funcionar. FM funciona, sintoniza. Ondas curtas, funciona. Ondas médias não funcionam. E eu acho que sei por quê. Esse, difícil de ver aqui, mas tem um cabo rompido. Que parece ser dessa bobina aqui atrás. Tudo indica ser dela. Eu preciso verificar melhor, mas tudo indica que seja dali. E acredito que as ondas médias voltem a funcionar. Até porque ela tem antena de ferrite. Já que troquei os dois capacitores, que eram a óleo e estavam estufados. Que ficam em série com os retificadores. Que no caso, é o original dele. Retificador de silício já. Não é uma válvula retificadora. O óleo mágico, que está muito fraco. Nem brilha mais. E esse resistor está bastante queimado. Aqui do outro lado. Esses dois capacitores já não são originais. Certamente foi o capacitor da fonte trocado. Já está aqui. Peças boas. Tem mais um capacitor que faz parte da fonte. Mas que fica mais para dentro do circuito. Que está escondido aqui atrás. Também estufado. Vou trocar. Dois capacitores aqui embaixo. Principalmente aquele que tem o apelido de capacitor da morte. Estão aqui atrás. Aqui ó. E também estão estufados. Vamos trocar eles. Tem mais alguns capacitores eletrolíticos aqui. Como eu disse em outro vídeo. Eu troco todos. Nem perco tempo testando. Porque são peças que certamente já deram o que tinha que dar. E o custo é muito baixo. Vale a pena a troca. Já troco todos. Tem aqui pelo menos quatro. Aqui mais um aqui atrás. Pequeno. E depois uma revisão nos resistores. Uma olhada geral aí. Medir um por um para verificar se tem alguma coisa que necessita de troca. Curiosidade. Tem dois cabos aqui torcidos e isolados. Eu sou capaz de apostar que são capacitores. Falando em capacitor tem um meio bailarino aqui. Vou soldar melhor ele. E o proprietário pediu para fazer uma caixa. Então eu tenho a liberdade aqui de usar a criatividade para fazer uma nova caixa para esse aparelho. Ele pediu uma caixa pequena. Porque tem pouco espaço na casa dele. Ele quer uma caixa para proteger bem o chassi mesmo. E nem quer os alto-falantes aqui. Ele quer apenas as saídas para ligarem com caixas acústicas. Então esse é o projeto que a gente vai desenvolver aí. Agora eu tirei o frontal dele. A parte branca. Até para dar uma melhorada no aspecto geral. E interessante. Ele tem linhas aqui para segurar os ponteiros no lugar. Para os ponteiros não penderem para frente. Aproveitei que o testador de válvulas está pronto. Já dei uma revisada em todas as válvulas. Estão todas em boas condições. Percebi que uma 12AX7 foi trocada. Não é mais a original. Inclusive tem o tamanho. As dimensões das placas menores. E ondas médias eu não descobri o defeito ainda. Na verdade eu descobri mais um problema. Tem um fio rompido aqui. Na bobina. Da antena de ferrite. Que é segmentada. Tem várias partes. Essa parte aqui está rompida. E tem uma bobina aqui atrás. Com o fio rompido também. Não tenho certeza se a ligação é daqui para cá. O esquema não ajuda muito nesse sentido. Eu vou ter um pouquinho de trabalho aqui. Para fazer as ondas médias funcionarem de forma correta. Depois da troca de todos os capacitores. O FM. Que fica aqui. O sintonizador de FM é esse aqui. Com essa válvula. O FM está funcionando muito bem. O som voltou a ter todo o brilho que teria quando novo. O ondas curtas está funcionando. Só realmente ondas médias que eu ainda não resolvi. Mas é questão de tempo aí para ele voltar a funcionar. Troquei um resistor que estava rompido. Na parte de baixo. E ainda não troquei esse resistor que está totalmente queimado a pintura. Mas ele é uma peça de 10K. E o valor está correto. Então não é minha preocupação nesse momento trocar ele. E tem outros aqui para testar ainda. Que não experimentei. Mas como disse. Essa peça é da alimentação do sintonizador de FM. Que está funcionando muito bem aliás. O som está muito bom vindo para cá. Só não vou ligar ele. Por questões aí de direitos autorais mesmo. A gente tem que tomar algum cuidado. Principalmente depois que o nosso canal tem 10 mil assinantes. A gente tem que tomar um pouco mais de cuidado. Para manter o bom nome do canal. De qualquer maneira. Ele está bem melhor agora. Já deixei ligado aqui. Ouvindo durante mais de hora em FM. E perfeito. Nada de estranho. Nem uma fumaça. Nem um som diferente. Aconteceu até esse momento. Com o passar dos dias aí. Agora nós temos. Chegou um lote de aparelhos. De um colecionador. Mas é realmente um lote de rádios. Quatro aparelhos de uma vez só. Do mesmo proprietário. Para a gente se divertir aí. Conhecer. Conhecer algumas coisas que a gente não conhece. Inclusive um deles é a pilha com transistores de germânio. Não é aquele tradicional capelinha sempre. É um, digamos assim, mais ou menos um concorrente. Com o passar dos vídeos aí. A gente vai conhecendo. Vai abrindo. Vai vendo por dentro. Como que é. Como que tudo funciona. Espero que você tenha gostado desse pequeno vídeo. Desse rádio Telefunken Matinata. Muito bacana. Poucas válvulas inclusive. Ele tem aqui. Já não tem o retificador. Tem oscilador e misturador de FM. Esse aqui é o oscilador e misturador de ondas médias e curtas. E quando está em FM é o primeiro amplificador de frequência intermediária do FM. Ele tem dupla função então. Tem aqui a frequência intermediária. Uma só. É a única de médias e curtas. Ou é a segunda de FM. Depois nós temos aqui os... Nesse ponto aqui já é o transformador do discriminador de FM. Provavelmente tem diodos de germânio aqui dentro. Para fazer o trabalho de demodulação do FM. Então já evita algumas válvulas também. Esse circuito aqui. Depois os dois pré-amplificadores. E as duas saídas. Já que o aparelho também é estéreo. Tem aqui as duas saídas. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa um joinha aí se gostou. Se inscreva no canal. Ative o joinha. Não se esqueça que nós temos o curso de eletrônica valvular. Para quem se interessa por isso. Quer aprender alguma novidade. Novidade não. Novidade das antigas. Mas quer aprender como é essa. Isso que voltou à tona agora. Principalmente com o grande número de profissionais. Que constrói amplificadores. Pelo número de pessoas que estão aprendendo eletrônica. E restaurando esses aparelhos. Então é uma grande oportunidade para quem gosta disso. E para quem coleciona esses aparelhos. Ver eles funcionando novamente. E sempre alguém pergunta. Mas tem peça para fazer a manutenção desse aparelho? Eu acho peça. Fabrica peça ainda para isso? E a resposta é sempre. Sim. As peças são mais modernas hoje. As peças de repente são melhores. Tem mais qualidade. Tem um tamanho físico menor. Como os capacitores principalmente. Resistores também diminuíram de tamanho. Na mesma potência. Mas sim. Nós encontramos as peças. Dá para um item colecionável desse. Voltar a funcionar. De forma muito bonita. Dá para ele voltar à vida. E ser um item de coleção. Uma peça de enfeite. Uma peça que você possa. Para os amigos um dia ligar ele. E ver funcionando realmente. Um grande abraço. E até a próxima. Um grande abraço. Daniel! Um grande abraço. Uma peça com a cara, masением para 1948. Um grande abraço. Um grande abraço. Um grande abraço. Um grande abraço. O que é isso? É isso aí, é uma música, né? É isso aí, eu acho que tem muito interessante.